Isso é uma batata quente, a gente discute isso. E você sabe quando uma organização desta, cheia de craca, descobre que ela não está indo bem? É geralmente no fechamento do mês. É ali que as coisas apertam e diz, onde foi que eu errei? E muitas vezes não somos nós que erramos. A organização já está estruturada de uma maneira onde as cracas já dominaram o casco, já dominaram a estrutura. E você quer ir mais rápido, mas você não consegue. E você acha que está no nível da água? Não, está debaixo do nível da água. É extremamente fundamental e estrutural. E é por isso que eu quero convidar vocês, com toda a coragem, a remover as cracas da sua organização e ter coragem de fazer diferente. E só o fato de vocês estarem aqui, eu digo, Senhor Deus, olhando para vocês, não que vocês estavam na hora da comida, porque eu sei que vocês comem, mas principalmente dizendo, Senhor Deus, como agradeço a pessoas que querem aprender. Vocês já passaram no primeiro teste, vocês estão dispostos a aprender. Um coração humilde, ele tem um grande valor diante de uma estrutura que precisa ser mudada. Se formos humildes e suficientes para admitirmos os nossos erros e catarmos as nossas próprias cracas, provavelmente seremos pessoas extremamente bem-sucedidas. Hoje, na estrutura da nossa nação, existem tantas cracas. Você pode chamar do nome que quiser, se essas cracas fossem catadas, arrancadas, estirpadas da nossa estrutura, o Brasil tem jeito e tem jeito sim. Em 2008, Estados Unidos entrou na maior crise que eles tiveram desde a Grande Depressão, na década de 30. O ano que vem, provavelmente, já tiraram o pé do lodo. Como eles conseguiram? Estirpando tudo o que estava errado, tudo o que não funcionava, tudo o que fazia aquele pacto enorme, a estrutura do governo americano andar mais leve. Eles tiveram coragem. É por isso que a popularidade do presidente Obama foi lá para baixo. Não é porque ele tomou decisões a respeito da saúde pública do americano. O que ele mais fez é pegar todos os que não eram concursados e mandar de volta para casa. E deu um teste para todo mundo que é concursado. Isso só fica se você tem valor, é inteligente e tudo mais. Imagine se fizéssemos isso hoje, no Brasil. Com certeza, a presidenta Dilma seria inteiramente impopular. Não é? Mas aí eles dizem que eles não podem governar. Mas sempre vai ter um momento em que o estaleiro chamado Brasil vai ter que ir lá para arrancar as cracas. E não pensem vocês que simplesmente o mensalão é a ponta do iceberg. Não é. Eu estou falando de coisa que está abaixo do nível do mar. A ponta do iceberg talvez foi contornada, mas o que está por debaixo é muito maior. Todo o país tem que parar no estaleiro e arrancar as cracas. Aquilo que está impedindo uma nação de crescer e se desenvolver. Minha igreja tem que fazer esse exame. É por isso que a gente gasta tempo aqui dizendo o que nós temos feito e que não tem valor. E é duro esse momento que tem muita gente que diz, Ah, pastor, mas isso... Isso. Não. O que não está funcionando nessa igreja, vamos deixar de fazer. Não vale a pena. Reunimos menos do que 60 pessoas, não vale a pena se reunir. Aí sempre tem alguém bem espiritual para você que não está acostumado com o nosso linguajar.